Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que está o domingo de Halloween? Tudo tranquilo? Aqui no Brasil não é tão comemorado assim, mas por influência de outros países que comemoram. Como é que está? Tudo certo? Então tá bom. Pessoal, esse é o primeiro Boas da Semana já pensando no mês de novembro. Vamos separar aqui alguns ativos para a gente poder mostrar para vocês para a próxima semana. Temos um feriado aí na terça-feira, mas dá para a gente se programar. Inclusive como já é virada de mês, a gente fez um vídeo ontem analisando todos os papéis na tendência de alta, o que a gente sempre procura, e surgiram oportunidades no gráfico diário, como sempre a gente faz aqui, no gráfico semanal e também no gráfico mensal. Então nós vamos dar uma olhadinha nessas três condições, porque na virada do mês sempre vale a pena a gente ficar de olho no mensal. Então a gente já vai voltar e nós vamos olhar algumas oportunidades juntos aí para vocês. Tá bom? Vamos lá. Muito bem, eu sou o Henrique, esse é o canal Viver de Trade. Para você que está chegando agora aqui, conhecendo o nosso canal hoje, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, marca a opção todos para que toda vez que a gente puser um vídeo novo aqui você fique sabendo, seja comunicado para você não perder nada, tá bom? E para você que já é o nosso parceiro aqui, nosso veterano, como o Wilker, como o Fábio, como o Carlão, como uma série de pessoas que acompanham a gente aqui, um grande abraço, muito obrigado para vocês. É uma honra trabalhar para vocês, é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande também, tá pessoal? Então isso só faz aumentar aqui a nossa responsabilidade. Quando eu falo nossa, eu falo minha, meu nome é Henrique e também falo dos meus parceiros aqui, principais, diretos e estamos sempre juntos, o Rodrigo e o Caio lá da CodeMind, tá bom? Então a nossa preocupação em relação a vocês é muito grande para atender, para entregar sempre o melhor para vocês. Bom, falando de swing trade, nós encaminhamos já, eu encaminhei hoje de manhã, para o pessoal que é assinante, tanto dos planos só para quem recebe a planilha, né? Que tem lá um grupo que só quer a planilha, mas também tem aquele pessoal que é assinante dos planos viver de trade, plus e pró. Esses também recebem a planilha, tá? Encaminhei hoje de manhã, 8h30 da manhã, já estava na mão deles, a planilhinha vai desta forma, tá? Com todos os pontos de entrada, stops, alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Esta semana nós tivemos 17 oportunidades de entrada, sendo 5 pelo gráfico diário, 7 pelo gráfico semanal e 5 pelo gráfico mensal, tá? Então foram bastante oportunidades que a gente conseguiu analisar. Ontem nós fizemos algumas análises durante o vídeo de fim de semana e depois eu refaço essa análise e encontro mais algumas oportunidades ou até tiro às vezes algumas, né? Que a gente faz uma análise mais refinada e tal. Então estão prontas, já foi enviada para o pessoal. Se você ainda não é assinante e quer receber essa planilha, dá tempo ainda, pessoal. Entra no site viverdetrade.club, você vai acessar essa página, vai ler todo o nosso conteúdo aqui, o que nós estamos fazendo com relação ao indicador para falar de day trade, né? Por que automatizar, quando a gente usa o robô da CodeMind para automatização. E aqui embaixo nós temos as opções dos planos de assinatura. E aqui tem, ó, planilha de swing trade, rodada de estudo mais planilha de swing trade que acontece amanhã, dia de manhã para os assinantes, tá bom? Aí temos o combo aqui que é o pacote, o plus, que tem todos os serviços que a gente oferece. Aqui esse plano tem dois robôs, esse plano tem dez robôs que futuramente nós vamos utilizar com as nossas estratégias, tá bom? Aí depois tem os indicadores, tem os pacotes mais individuais ou combinados que a gente chama, né? E aqui, ó, planilha mais indicador. Então tem tudo aqui para vocês, tá? E ontem, ou hoje, né, termina de funcionar este teste que é o de swing trade, que eu já mostrei no vídeo de ontem, tenho mostrado aqui para vocês. Estava gratuito para teste até hoje. Então quem tem esse indicador consegue ver no gráfico, e ontem eu mostrei aqui algumas oportunidades de você analisar isso, como é que é feito, tá? Então quem usou, testou, baixou, enfim, já conseguiu conhecer. E a partir da próxima semana a gente entra com uma oportunidade aí para vocês assinarem, quem quiser, tá? Ele vai indicar para nós o ponto de entrada legal no swing trade, tá bom? Só para vocês conseguirem entender o que eu estou dizendo, vou trazer para o gráfico aqui, ó, e vou colocar nessa opção. Olha, quando está verde, quando ele fica verde, quer dizer que nós estamos em uma operação de swing trade, tá? Deixou de ficar verde, saindo da operação. Ficou verde, entramos na operação, ó. Aí saiu da operação. Ficou azul, opa, o azul é sinal de alerta. Estamos montando uma próxima operação, ou seja, superando a máxima desse candle, temos uma possível entrada. E aí ele caminha no swing trade até ficar, até deixar a coloração de novo e você sai da operação, tá? É assim que funciona esse indicador. Tem, inclusive, uma planilha de backtest que a gente fez com fator de lucro dos ativos em vários períodos. Então entra lá ainda hoje, dá tempo de você baixar. Dá uma olhadinha rápida porque ele deixa ele funcionar hoje e aí amanhã ele já está tudo cinza, tá bom? Ele volta a funcionar no padrão cinza. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nas oportunidades para a semana. Eu separei aqui para trazer para vocês seis oportunidades, duas no gráfico diário, duas no semanal e duas no mensal. A lista completa já está lá na mão do pessoal que é assinante. Se você quer receber essa lista completa, então assina e você a parte de hoje já recebe. É só clicar depois lá na sua conta, entrar no grupo do Telegram, que essa mensagem já vai estar lá com a planilha para vocês, tá bom? Então vamos lá. Gráfico diário, então, para a gente começar. Oportunidades para a semana. E por coincidência, a primeira delas é a JBS mesmo, tá? A JBS fez um movimento bonito aqui esses dias, né? Já fizemos um swing dela, bateu no alvo e agora ela está lateralizando, fazendo um power breakout, ó. E já deu até entrada pelo power. Mas, como nós temos aqui um candle de impulsão, né? Partindo da 9, partindo da 21, deixando um 1, 2, 3 de compra, que é quando nós temos uma mínima, uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta, numa região de fundo ou de correção, tá? Que é o caso. As duas médias aqui dando total suporte para a gente e impulsão, o que é melhor, né? Está impulsionando o movimento para cima. Com o estocástico lento já virando, entrando força no preço. Então, aqui nós rastreamos a força do preço. E no MACD, a gente rastreia a tendência. Então, o MACD já está dando condição também de início de tendência de alta de novo. Por isso que ela está na planilha dessa semana de novo. Quando aconteceu do MACD virar para cima, algumas semanas atrás, olha o tamanho da pernada que deu, tá vendo? E aí, por coincidência, olha o nosso indicador também que aconteceu, ó. O indicador de swing trade, tá vendo? Entrou na operação, foi embora, tá? É por isso que a gente faz esse tipo de análise. E é por isso que nós criamos o indicador de swing trade. Tá legal, pessoal? Muito bem, então, JBS entrada em 39,79. Então, no rompimento dessa máxima, né? Que é uma região aqui de topinho, que vai iniciar o movimento de alta de novo, estopando todos os vendidos, né? Então, entrada em 38,79. O stop aqui tem que ficar um pouquinho abaixo dessas médias aqui. Então, 37,17. Inclusive, está abaixo desta região de Fibonacci, ó. Que eu até sinalizei ontem, durante o vídeo. Por quê? A região de Fibonacci também é uma região de memória. O preço, às vezes, vem buscar o Fibonacci e depois ele anda. Então, um centavinho abaixo, tá? Alvo 1, 41,95. Alvo 2, 43,30. E alvo 3, 45,97. Tá? Quando eu falo alvo 1, alvo 2, alvo 3, é que, por exemplo, você pode entrar com um lote um pouco maior de ações. 500 ações, 500 ações, 300 ações, enfim, mil ações. O quanto você tem de capital disponível para investir, tá? Quando eu falo alvo 1, alvo 2, alvo 3, normalmente, quando nós pegamos o início da pernada, alvo 1 e alvo 2, eles acontecem mais rápido. Então, a gente consegue, talvez, em 2, 3 dias, a gente já pega o alvo 2. Então, o que a gente recomenda? Que você liquide 75%, 80% da sua posição no alvo 2. Porque ele pode vir depois fazer uma correção um pouco mais profunda para, então, ir até o alvo 3. Mas, se você já liquida boa parte do seu investimento no alvo 2, o teu lucro já está no bolso. Aí, você carrega esse residual até o alvo 3, encerra a operação no alvo 3 e a gente procura, na semana que vem, uma outra oportunidade. Tá? Então, a gente sempre trabalha dessa maneira. Quem vai trabalhar com ações, com lote padrão, então, com um lote só, então, alvo 1, alvo 2 e depois você vai conduzindo pelo stop, né? Ou pela mínima, ou, né, por 60 minutos, enfim, para você já garantir o seu aí, tá? Alvo 1, alvo 2, já traz o stop para a entrada ou lá na mínima daquele dia que bateu no alvo 2, depois a gente vai conduzindo para carregar, tá bom? Então, a primeira oportunidade pelo gráfico diário, JBS, que está muito bonita, tá? Segunda oportunidade pelo gráfico diário, Pfizer 34, então, uma BDR aqui, bonita, prata, caramba, né? Essa BDR, por que nós estamos entrando nela, então? Então, por que nós estamos fazendo um pivô de alta no gráfico diário, vejam, pivô de alta no gráfico diário, após uma reversão dessa primeira tendência de queda aqui, ó, bateu na média de 80, fez o pivôzinho de alta e agora está rompendo a região do pivô. Fechando na máxima, na sexta-feira, né? R$61,85, é uma BDR da Pfizer, a fabricante da vacina, sim, né? De um papel lá, americano, mas no Brasil você pode comprar através das BDRs e você não precisa comprar um lote padrão, você pode comprar de uma em uma, esta é a diferença das BDRs, tá? Então, ah, eu tenho pouco capital, Henrique, quero começar agora, tá bom, quanto está custando? R$61,85, aonde vai ser a entrada? R$61,86, então você pode, por exemplo, comprar R$5,00, olha lá, você vai precisar de R$300,00 para investir, ah, posso comprar um pouquinho mais, vou comprar R$10,00, então R$618,00, tá? Alguém até me perguntou esses dias, puxa, com capital de R$1.000,00 eu consigo começar? Ah, consegue, olha aqui, uma oportunidade é essa, investindo nas BDRs, tá? E eu tenho toda semana trazido mais BDRs para análise porque agora elas estão mais líquidas e a gente procura sempre trazer os papéis que estão mais líquidos, tá? Então tem uma infinidade de BDRs aqui, nós temos uma lista com mais de 400, porém não são todas que têm liquidez, então nós vamos naquelas que têm maior movimentação durante a semana, tá bom, pessoal? Ó, a Pfizer aqui negociou na sexta-feira R$2 milhões, então é um volume interessante, dá muito bem para a gente fazer uma operação, tá? Então a entrada nessa Pfizer em R$61,86, o stop tem que ficar um pouquinho abaixo dessas médias aqui, média de R$9,00, então R$60,20. Primeiro alvo da operação, R$62,00 cravado. Segundo alvo, R$67,38. Terceiro alvo, R$69,00. Aí dá para puxar um pouco mais, por que dá para puxar um pouquinho mais, pessoal? Porque eu sempre comento para vocês, nós temos um vazio gráfico, olha só, tem espaço para o papel andar, não tem média segurando o preço, as médias já estão abaixo do preço, no gráfico semanal que está aqui do lado, vocês podem observar também que nós temos um vazio gráfico e no gráfico mensal que está logo abaixo aqui, também fazendo um pivôzinho de alta, tá bom? Então agora eu tenho trazido para vocês essas três telas aqui para a gente olhar, tá? Então, muito bonita, tanto JBS quanto Pfizer. As duas estão com espaço gráfico para andar. Muito bem. Gráfico semanal, então, agora. PT-NT4 é um papel que a gente já tinha colocado na planilha da semana passada, pelo gráfico diário. Ele já bateu o alvo 1, bateu o alvo 2 do diário, e agora está indo, rompendo uma região aqui de três topos, olha. Então, é uma região de resistência. Se ele rompe essa região, nós temos um vazio gráfico aqui para andar, tá? Então, coloquei aqui na semana para a gente poder fazer também um trade nela. Um pouquinho mais curto, mas também ok, tá? Entrada em R$7,51, que é quando rompe essa região aqui de resistência. O stop em R$6,40, tem que ficar um pouquinho abaixo, porque é semanal, né, pessoal? Tem que ficar aqui embaixo, a gente se proteger. Nós temos também aqui no semanal, ó, 1, 2, 3 de compra, que é quando nós temos uma mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, partindo da média de 9, então é um candle legal para começar a operação. Então, o volume da semana foi superior ao da semana passada. O MACD está também aumentando as barras, ou seja, estamos em tendência de alta crescente, né, aumentando essa tendência. E o estocássico rento está com força no preço, tá bom? Então, tudo indica para a gente que nós teríamos uma boa operação aí. Quem está pelo diário da semana passada, continua. Quem não está e pretende entrar no papel, papel de valor nominal mais baixo, né, dá para a gente poder fazer a operação. Então, o stop aqui é em R$ 6,40, entrada R$ 7,51, stop R$ 6,40. Primeiro alvo R$ 8,00, segundo alvo R$ 8,50, terceiro alvo R$ 9,44, tá bom? Vamos lá, mais um para a semana. Procter & Gamble, outra BDR que nós encontramos também com bastante movimentação, muito bonita no gráfico semanal. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos, ó. Pivô de alta já fez no semanal também, tá vendo? Fez o pivôzinho de alta, rompeu, foi embora e agora está rompendo uma outra região que é do mensal, pessoal, ó. Rompendo aqui um pivô no mensal e se nós trouxermos para o semanal um pouquinho mais alongado, tem um outro topinho aqui que está sendo rompido, ó. Tá? Então, região de história, região de memória é importante para a gente buscar uma operação. Rompendo, então, R$ 57,88, então a partir de R$ 57,89, temos uma entrada com stop em R$ 55,45, um pouco abaixo dessa média de nove aqui do semanal. Alvos de Procter & Gamble, R$ 63,00 é o primeiro alvo, R$ 67,20 é o segundo alvo, R$ 73,80 é o terceiro alvo. Então, operação que pode dar um bom ganho aí nas semanas, tá? Quando a gente fala de gráfico semanal, a gente vai liquidar isso um pouquinho mais de tempo. Então, pode ser que dure três semanas, até um pouco mais, tá? O trade do diário a gente liquida em cinco dias, dez dias até, um pouquinho mais, 15 dias às vezes. No semanal, a gente alonga um pouco mais e no mensal, ainda mais, tá bom? Então, no gráfico semanal foram essas duas oportunidades e agora vamos para o gráfico mensal. Vamos dar só por curiosidade, vamos olhar aqui, ó, o nosso indicador de swing trade. Olha só, já teria dado uma entrada aqui, né? Olha só, perdemos, ó. Mas nós estamos pegando pelo rompimento do mensal. Então, vamos ver se o mensal aqui é curso. Não, não deu. Ó, o rompimento do mensal aqui, ó, tá? Então, vai dar a entrada aqui. Muito bem, bonito papel, vamos em frente. Para o gráfico mensal, o que é que nós temos separado, então, para começar o trade nessa semana e também por ser começo de mês, né? Primeiro papel aqui é a Ambev. Ambev tá bonita porque ela fez uma correção na média de nove, segurando na oitenta aqui. Então, ela fez tudo que a gente precisava, né? Ó, bateu na vinte e um, segurou na oitenta, ela abriu o mês na oitenta, veio buscar vinte e um e fecha acima da nove, né? Esse sistema aqui do Larry Williams é chamado de nove ponto quatro. Por quê? A média de nove tá subindo. Temos um candle que vira a média para baixo e, no seguinte, nós temos um candle que faz a média virar para cima de novo. Isso tem força, tá? Então, a gente marca a máxima do candle que fez virar a média para cima de novo e entra na ruptura dele. E nós estamos fazendo isso pelo gráfico mensal, que é muito mais forte que o semanal e infinitamente mais forte que o diário, né? Então, olha só que bonito, Ambev. A entrada, então, em dezessete e vinte e três, o stop está lá em quinze reais, porque nós baixamos aqui, ó, próximo a essa média de oitenta, tá? Então, nem colocamos aqui no meio do caminho, colocamos aqui embaixo. Primeiro alvo, então, de Ambev, no gráfico mensal, pessoal, primeiro alvo, dezoito reais e dezessete centavos, segundo alvo, dezenove e oitenta e seis, terceiro alvo, vinte e dois e noventa, tá? Tem que ter paciência, tá bom? Então, a Ambev é uma excelente empresa, né? Todo mundo conhece a Ambev, enfim. Fez uma correção na média de nove, vamos ver se ele vai embora agora. O MACD já está dando condição, já está acima do zero, o estocássico lento já está virando para cima de novo, então, talvez a gente consiga pegar aqui o comecinho da pernada, né? E graficamente, ele não fez pelo indicador, mas ele fez pelo gráfico, né? O preço de fechamento de reversão, que é quando nós temos a mínima menor que as duas últimas mínimas e o fechamento maior que o fechamento anterior. Então, nós também temos aqui o preço de fechamento de reversão, tá? Que é um recuo dentro de uma tendência de alta que já começou. Nós temos uma tendência de alta iniciada aqui, quando nós tivemos um pivô de alta, olha só. Tá? Então, onde é que foi feito o pivô de alta aqui, ó? Fizemos o pivô de alta aqui. Agora, ele está fazendo o quê? O pullback na região rompida, olha só. Isso no gráfico mensal, muito forte, né? Veio testar a região rompida e agora tem tudo para subir. E a gente vai pegar o início da pernada e vai junto. Excelente, tá? Vamos embora. As médias já estão dando condição, todas elas já estão abaixo do preço, já está no alinhamento legalzinho, vamos embora. Tá bom? A próxima, então, para o gráfico mensal é São Martinho, SMTO3. Como é que nós estamos preparando a nossa entrada, então? Também está fazendo uma movimentação de recuo, fez um rompimento de topo, volta, testou aqui perto da média e está indo embora para romper. Tá? Então, pivô de alta no mensal. Olha só. Legal, né? Entrada, então, em São Martinho, R$39,11 no rompimento dessa máxima, tá? A máxima do mês de outubro. O stop em São Martinho está em R$35,50. Eu até ajustei um pouquinho esse stop aqui pelo semanal, tá? Por quê? Porque nós temos aqui a média de R$9,00 segurando no semanal. Então, vamos colocar um pouquinho abaixo dessa média de R$9,00. Para ficar um stop um pouquinho mais curto, tá? Alvo dessas operações, então, em São Martinho. Primeiro alvo, R$51,19. Então, é uma operação para andar um pouco mais, tá, pessoal? Por quê? Porque nós temos vazio gráfico. Não tem nada segurando o preço aqui, ó. Tá? Então, rompeu. Vai jogar para cima. Primeiro alvo, R$51,19. Segundo alvo, R$58,55. Terceiro alvo, R$70,30. Então, é uma operação que se bater no alvo 3 lá, vai dar um bom retorno. Um excelente retorno. Vamos ficar de olho, tá? Nós vamos conduzindo, vamos ajustando, elevando o stop a hora que der a entrada. Porque é pelo mensal. Pelo mensal, você tem chance de andar bastante, né? Tá bom? Beleza? Então, é isso, galera. Temos aí, então, para vocês, das 17 que nós separamos lá para o pessoal que é assinante, estamos entregando aqui para vocês meia dúzia, tá? Duas no diário, duas semanal, duas pelo mensal. Façam suas análises, avaliem os gráficos, né? Gerenciam o seu capital, então dividam os seus investimentos, as entradas, por caixas, né? Por caixa que eu falo, é caixa mesmo. Quanto você tem de dinheiro, divide isso em três ou quatro, cinco caixinhas e você vai alocando isso nas ações de diversos setores. Inclusive, até coloquei aqui algumas do mesmo setor, mas a orientação é sempre que você diversifique setor. Por mais que nós tenhamos oportunidade em duas ações do mesmo setor, escolhe uma, faz a sua análise e entra em uma delas. Por quê? Pode ser que o setor receba aí durante a semana um revés muito grande, aí todas vêm para baixo e você está preso nas duas, né? Ou três. Então, coloque o seu caixa sempre diversificando os setores e os papéis para que você consiga salvar e preservar o seu patrimônio, que a gente sempre fala aqui, tá? De novo, convido você então a conhecer o site. Entra lá, www.viverdetrade.club. Tem aqui os planos para você assinar. Escolhe um dos planos que mais te atende, que mais atende ao seu perfil, tá bom? Então, assina e você já vai estar hoje ainda. Entra na sua conta lá no site, acessa o grupo exclusivo do Telegram e você consegue já receber a planilha ou até acesso à planilha ainda hoje, tá? Para você começar o mês com a gente, começar a semana com a gente e aí já obter os melhores resultados, tá, pessoal? Só quero mostrar para vocês aqui, para fechar então esse bate-papo de hoje, a planilha do mês de outubro, né? Da semana passada, olha aqui, ó. Semana passada, mesmo com o Ibovespa caindo, nós tivemos operações, vou mostrar aqui, ó, muito boas, porque das oito oportunidades pelo gráfico diário, nós tivemos três delas já atingiram o alvo 1, três delas já atingiram o alvo 2 e duas delas tomamos o stop, tá? Um excelente retorno aí, porque acertamos 75%, né? E o stop em duas delas faz parte do negócio, da gestão do risco, inclusive, tá bom? Depois tivemos algumas pelo semanal, que duas foram ativadas na sexta-feira, aliás, eu até tinha colocado como trade abortado, mas falei, pessoal, é semanal, temos que esperar até sexta, né? E na sexta ativaram. E inclusive foram duas BDRs. Uma delas foi a Colgate, é aquela mesma, aquela do creme dental, e a outra a Pfizer, e pelo semanal também ativou, tá? Beleza? Então aí, estamos com um bom nível de acerto nas planilhas, isso semanalmente falando, né? Eu estou até fazendo aqui um resumo de todas as operações que a gente já indicou, o quanto nós acertamos, o quanto nós erramos, qual foi o percentual de ganho, isso eu vou trazer para vocês futuramente aqui como um resumo, uma prestação de contas também para informar todo mundo, tá? Pessoal, tem novidade chegando, mais novidade chegando, que eu vou deixar aqui um pontinho de interrogação para o lançamento, ou para mostrar para vocês amanhã, segunda-feira. Então, segunda-feira, começo do mês de novembro, o primeiro dia do mês de novembro, vai ter um vídeo especial aqui de um projeto novo que está nascendo dentro do projeto Viver de Trade, tá? Em parceria com a CodeMind, lógico, né? Que são meus parceiros aqui, que a gente anda sempre de braço dado, tá bom? Então, vem coisa boa aqui para novembro, além do que eu já anunciei esses dias, que é aquele indicador para 12R, né? 15R no índice, que a gente estava fazendo o ajuste ontem à noite aqui, estava performando melhor. Então, 15R no índice, 10R no dólar. Então, baixamos os R's, não é, o de 25R vai continuar, o de 37R vai continuar, o que nós estamos trazendo é uma outra forma de operar com rancos menores. Então, não é para esquecer aquele 25 e abortar ele para buscar outro. Não, pelo contrário, pessoal. A nossa ideia aqui é ampliar possibilidades. Então, nós estamos trabalhando com 25R? Sim. Vamos continuar trabalhando com 25R? Sim. Por quê? Porque eu acredito no movimento que é mais longo, né? Tempos maiores, movimentos maiores. Então, isso é uma forma de operar. O que é que nós vamos fazer? Um ajuste nesse código, nesse indicador, para que você consiga fazer alguma mudança de mais arrojado, menos arrojado. Então, isso nós vamos fazendo para a próxima atualização, tá? Temos o 37R, que eu deixei para teste aqui, vai ficar até o dia 16 de novembro, que é um indicador apenas para a compra, apenas para o mini índice e apenas quando ele estiver em tendência de alta. Uma outra forma de operar, tá? E, agora em novembro, a gente vai trazer para vocês testarem também, este sistema com 15R para índice, de 12 a 15 para índice e de 8 a 10 no dólar, tá? Por que isso? Porque teve muita gente que falou comigo, Henrique, puxa, eu não consigo deixar o stop tão grande assim, não dá para fazer um com rancos menores? Então, dá. Fizemos e a gente já está testando. inclusive está disponível para teste no Drive, vocês conseguem baixar uma regra de cor só, tá? Para que vocês consigam fazer as entradas. Tem vídeo explicando aqui e tudo mais. Mas, eu já fiz um ajuste esta semana nesse indicador e ontem, depois do vídeo que nós fechamos aqui ao vivo, fiquei com o Rodrigo até mais tarde da noite para a gente poder ajustar ainda mais para, agora no mês de novembro, trazer para teste efetivo, tá? não só da regra de cor, mas também da estratégia de execução. Vai aparecer lá o pontinho compra, vende, tá? Para que você possa testar. Então, daí nós vamos ter três formas de operar dentro do mesmo pensamento, usando os rancos, tá bom? E a novidade que vem para novembro aí, que é separado de tudo isso, eu deixo para lançar para vocês amanhã. Então, segunda-feira, primeira de novembro, vai ter novidade aqui no canal, já vou preparar o material para soltar para vocês, então fica o convite para você já se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, aliás, deixa eu até ver aqui, vai acontecer isso caso a gente atinja os 32 mil inscritos, tá, pessoal? Precisamos dos 32 mil inscritos para poder soltar a novidade para vocês, tá bom? Está faltando pouco, estamos com 31,900 e estava com 951 no vídeo de ontem lá. Então, vamos ver se o pessoal ajuda a gente aqui, chegando a 32 mil em comemoração, tem novidade para vocês, beleza? Então, ótimo domingo para todo mundo, fiquem com Deus, pensem bastante a respeito dos seus investimentos, façam uma avaliação muito fria, pé no chão, não façam empréstimo, não vendam patrimônio para colocar na bolsa, não é assim que você vai fazer, se você entrar no trade toda hora, fazer operação de qualquer jeito, você vai perder dinheiro, pessoal, não é isso que a gente quer, a gente busca operações seguras, com objetividade, com tranquilidade, com muita clareza, tá? Por isso que os nossos sistemas são objetivos, não tem nada subjetivo aqui, ah, se, ah, talvez não, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, até por isso que as pessoas têm comentado comigo aqui, Henrique, mas está entrando um pouco atrasado, justamente, por quê? porque nós temos um filtro, e esse filtro nos preserva de entrar em operações que podem trazer stops bobos, tá bom? Mas, a gente vai conversar durante a semana, vai ter uma atualização aí do sistema Viver de Trade, Renko com o MACD, que usa no 25R, vai ter uma atualização nova aqui, tá? Que vai permitir uma flexibilidade aí, a gente vai trazer para vocês, essa semana ainda eu mostro aqui, depois a gente entrega na próxima semana, aí, tá? Na segunda semana de novembro, tá legal, pessoal? Então é isso, sigam nossos canais lá no Telegram, porque lá tem bastante coisa durante a semana, eu informo a galera lá, coloco informação, gráfico, notícia, tá? Para todo mundo ficar ligado durante a semana, e também o perfil no Instagram, tá bom? Para que a gente também possa conversar em todas as redes, tá legal? E vem novidade boa aí, galera, fica ligado que amanhã tem novidade legal. Um grande abraço, bom fim de domingo, estudem bastante, essa semana tem feriado, até mais, valeu!